E aí galera beleza, hoje estamos aqui nesse jogo, que uma vida de minerador, quem quiser jogar o link vai estar na descrição. O jogo é bem fácil de jogar, nele você só tem que minerar e achar muito ouro para ficar no top 1 e ganhar diamante, aviso o desafio desse vídeo é comenta alguma coisa com a letra C, então já desce aí nos comentários e deixa o seu comentário, se você não entendeu é só ir nos comentários e comenta algo com a letra C. E aí Galera esses são os diamantes que eu tava falando Mas eu não sei para o que serve, então já vamos para outra partida, pronto galera começou agora vamos voltar para mineração. E aí 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 E aí